Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho. Meus amados irmãos, nós estamos aí no quadro refletindo as parábolas de Jesus e a parábola de hoje está em Lucas capítulo 11, versículo 5. A parábola do amigo importuno, aquele amigo que chega durante a noite e vai importunar o seu amigo. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que diz a parábola? Ouçamos. Disse-lhes ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo Meu amigo, empresta-me três pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. Versículo 7. E ele responder lá de dentro. Não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser teu amigo, levantar-se-á, ao menos, por causa da sua insistência e te dará tudo aquilo de que precisares. Palavra da salvação. Então, nesse capítulo 11 de Lucas, Jesus começa o capítulo 11 ensinando o Pai nosso aos seus discípulos. Me faz lembrar aqui que Jesus falando sobre oração, Jesus orando constantemente, os seus apóstolos disseram, olha, João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Ensina-nos a orar e Jesus ensina o Pai nosso. Então, Jesus ensina uma fórmula de oração para os apóstolos, que é a oração do Pai nosso e também para nós, e que é uma oração completa. Ali tem sete petições, ou seja, sete pedidos. E esses sete pedidos, ou seja, já é sete, porque o número sete na Bíblia é perfeição. Então, esses sete pedidos enquadram tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida temporal e espiritual. E Jesus continua insistindo no segredo de um homem orante, de uma mulher orante. Jesus diz, agora Jesus vem falar da eficácia da oração por causa da insistência, da perseverança na oração. Meus amados irmãos, Jesus mesmo foi persistente na oração. Lá em Mateus capítulo 26, versículo do 36 ao 46, é aquele fato histórico de que Jesus entra no Getsemane em uma vigília orante, levando consigo Pedro, Tiago e João, e Jesus ora ao Pai dizendo assim, versículo 39, E indo um pouco adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, ou melhor, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E por que eu digo que Jesus insistiu e persistiu nesta oração que ele fez? Porque no versículo 44, diz assim, Deixando-os, ou seja, se afastando de Pedro, Tiago e João, e indo um pouco mais adiante no jardim, deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez. Então Jesus orou, até aquele momento, por três vezes, e pedindo o que? Dizendo de novo as mesmas palavras. Quais as mesmas palavras? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E por que Jesus nos ensina isso? Porque nós podemos, lendo essa parábola do amigo importuno, começar a pensar que Deus é semelhante a esse amigo que está já com as portas fechadas e que não quer ser importunado, tipo como se Deus estivesse no céu e Deus está lá no céu e Ele não quer ser importunado por nenhum de nós. Mas nós podemos pensar que Jesus está querendo nos ensinar por meio dessa parábola que, mesmo Deus não querendo ser importunado, se nós importunarmos, 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 Ele vai nos conceder tudo o que nós precisamos, tudo o que nós queremos, simplesmente porque a gente está incomodando Deus. O texto não nos ensina isso. Primeiro, Jesus quer dizer com esta parábola o seguinte, se este amigo, que não é tão amigo quanto parece, pelo fato de que se ele fosse amigo, ele iria conceder os pães porque ele é amigo daquele que estava batendo a sua porta e com desejo, com alegria, ele iria dar os três pães. E não para deixar de ser importunado porque aquele amigo está insistindo. Então, Deus não é assim. Deus não vai nos conceder o que nós pedimos e o que nós queremos porque Ele quer deixar de ser importunado por nós. Não é assim. Jesus, no Getsema, nos ensina que é necessário perseverar na oração. Mas, porém, esta oração, mesmo que seja perseverante, ela tem que estar dentro de um quadro, ela tem que estar dentro, vamos dizer assim, de uma regra. E que regra é essa? Estar dentro da vontade do Pai. Por isso Jesus diz, por isso Jesus queria não beber o cálice. Ou seja, Jesus naquele momento da sua agonia, da sua angústia, Jesus queria não ir para a cruz. Mas só que em outro momento Jesus já tinha dito e repetido várias vezes, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus, por isso diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a oração, o segredo oracional que Jesus nos ensina nesta parábola do amigo importuno, não é que Deus é como esse amigo que não quer ser importunado, mas é o versículo 8, a perseverança, a insistência na oração daquele que bate a porta. Por isso Jesus disse, batei e receberei, buscai e acharei, pedi e vos será dado. Mas, tudo o que nós pedirmos, tudo o que nós quisermos, nos será dado. Primeiro, nós precisamos ver o que diz o evangelista João, narrando para nós o que Jesus ensinou sobre a oração. Ele diz em João 14, versículo 13, Jesus diz, olha, tudo o que vocês pedirem, pedirem, em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E nós, quando lemos um versículo desse, podemos achar. Então, quer dizer que tudo o que eu pedi ao Pai, tudo o que eu pedi a Jesus, Ele fará. Só você passar mais uma página na sua Bíblia aí, João 15, versículo 7, disse Jesus, se permaneceres em mim, ou seja, se nós permanecermos em comunhão com Jesus, e minhas palavras permanecerem em vós, e as palavras de Jesus estiverem sempre em nosso coração, Ele diz, pedi o que quiseres, e vós o tereis. Então, o segredo é pedir o que quiser, insistir na oração, e nós teremos. Teremos por dois motivos, pela insistência na oração, e se nós estivermos em comunhão com a vontade do Pai. Porque, veja, no Getsemane, Jesus pediu para não beber o cálice, mas Jesus não foi atendido. E por que Ele não foi atendido? Porque Ele mesmo reconhece ali, dizendo, mas Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Ou seja, a vontade de Jesus no Getsemane era não ir à cruz. A vontade de Jesus no Getsemane, movido pela angústia que Ele sentia, era não ir ao Calvário. Mas esta não era a vontade do Pai. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender primeiramente que a nossa oração tem que estar de acordo com a vontade do Pai. Eu tenho que permanecer em comunhão, em estado de graça com Deus, e as palavras de Jesus tem que estar permanecendo em mim. E daí sim, o versículo 8 da parábola se concretizará em nossa vida, quando ele diz, Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á, ao menos, por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisais. Não é tudo aquilo que nós queremos. Deus não é um Pai que para se livrar de um filho chato vai dar tudo aquilo que o filho pede. Ele é um Pai que nos ama e que nos amando não dará tudo o que nós queremos, mas dará tudo o que nós precisamos. Por exemplo, eu tenho uma filhinha de dois anos de idade. Se ela me pede uma faca para brincar, mesmo que ela insista, 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 eu não vou dar aquela faca. Por quê? Porque eu sei que aquela faca não é o que ela precisa para brincar. Porque eu sei que aquela faca vai machucá-la. Porque eu sei que aquele pedido dela em pedir a faca não está de acordo com a minha vontade que é dar a ela algo que seja bom, que não lhe cause algum dano, que não lhe cause algum mal. Assim é Deus. Por isso Jesus nos ensinou, dizendo, se vocês tiveram um filho que pede a vocês um pão, vocês vão dar um escorpião? Se vocês têm um filho que pede a vocês um peixe, vocês vão dar uma cobra? Não. Se pede um pão, você vai dar um pão. Minha filha mesmo, quando pede pão, eu dou um pão a ela com toda alegria. Então, se pede um pão, vou dar um pão. Se pede um peixe, eu vou dar um peixe. Aí ele diz, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imaginemos o Pai do Céu, que tem todo o desejo de nos dar o que nós precisamos, como diz a parábola. Então, meus amados irmãos, esta é a parábola do amigo importuno. perseverança na oração, mas debaixo de uma comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós teremos, nós receberemos o que nós precisaremos, o que nós precisamos. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Depois de inscrito, clica no sininho para receber todas as notificações. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.